Oi pessoal, gente nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um passeio que a gente fez assim foi bem corrido, de última hora mesmo meu esposo simplesmente chegou aqui em casa falando que tinha recebido 5 dias de férias, de descanso então eu tava com pedreiros aqui em casa e eu falei assim ah não, então vamos em João Pessoa visitar a nossa filha que desde quando eu fui deixar ela lá, gente, porque ela faz faculdade lá nem eu nem meu esposo a gente não tinha ido ver ela e tudo só ela que vinha pra cá, então de última hora resolvemos fazer essa surpresa pra ela meu filho Gabriel não foi porque ficou trabalhando, gente então foi eu, meu galego, né, Rony e Laurinha então eu vou mostrar pra vocês como foi a reação dela não, ai, meu Deus a Maria, a pessoa chega, nem vem dar as boas gente, a emoção sai Maria, pelo amor de Deus ai, minha magalinha foi bem legal, gente, eu não mostrei mais, não consegui gravar mais assim pra vocês porque ela tava de roupinha de dormir, aí não pode, né mas ela ficou assim, correu, voltou pra trás, como vocês viram, de tanta emoção ela nem acreditou, tadinha mas foi bem bacana nossa, foi uma festa, ela ficou tão feliz foi muito bacana ai, meus amores, não deu pra gravar muita coisa, né, assim pra vocês porque foi, né, corrida, eu fui curtir mais minha filha fui ajeitar um bocado de coisa lá no apartamento de compra de mercado, de verdura enfim, deixava algumas coisas organizadas pra elas minha filha mora com mais duas estudantes lá um beijo a todas as duas a Bruna e a Ana mas foi legal, gente ai, lá perto tem um shopping Mangaveira né, que é de uma pessoa, acredito que talvez conheça é um shopping esse que não é tão grande mas foi um passeio bem bacana Laurinha se divertiu a beça passeou a beça foi no parquinho também eu vou mostrar pra vocês um pouquinho e aí 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 aí pessoal, pessoal, fomos também aquilo ali e aí 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 vezes não consegue lembrar, mas quem for daí, qualquer coisa me corrija, porque cada lugar mais lindo que o outro. Aí, meus amores, fomos no Parque Solão de Lucena, que é um lá, uma lagoa, gente, como ficou lindo aquilo ali, né, Laurinha tinha um trenzinho, Laurinha ficou nossa, toda feliz, toda contente. Legenda Adriana Zanotto Aí, fomos num lugar, né, gente, que seu Hilton nos levou também, que a gente ficou bem encantado, assim, muito bonito é o Parque dos Sonhos, lá tinha, nossa, cada coisa linda, gente a gente ficou, assim, impressionado tão gostoso. Aí, lá, gente, foi bem bacana, que tinha umas estátuas, né, a linha de Reginaldo Rossi que ele ainda me chamou pra dançar, aí a gente dançou um pouquinho, tinha do Rei Roberto Carlos, enfim, tinha várias coisas lá, a feirinha também, uma praça bem bonita, então foi bem bacana deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Né, bonito, gente? Lá é muito bom, viu? Um passeio e tanto. Aí, meus amores, como fazia muito tempo que eu procurava essas peças aqui pra comprar e não encontrava, e lá podia vender, né, elas sozinhas, sem produtos. Essa aqui é um dourado, ó. É um dourado bem bonito e o pezinho dela é dourado também, eu achei a coisa mais linda dessa vida. E cabe bastante produto aqui. Então, como a pessoa tá bem sufocada, bem apertada mesmo, é, eu comprei só elas, depois mais na frente eu compro, né, os produtos, enfim. E aí comprei a dourada e comprei a branca, porque aí eu posso colocar no meu banheiro e posso colocar no banheiro social também. E a gente vai mudando, né, quando quiser colocar um no canto, coloca. E eu amei, gente. Ah, foi 24 reais, gente, cada. Eu achei assim bem em conta, não achei caro, pela beleza da peça. Eu me apaixonei, eu digo, ah, não, essa pelo menos eu mereço levar. E tipo assim, fica uma lembrancinha de lá, né, que foi quando eu fui lá em João Pessoa. Então, meu intuito de ter ido pra lá e tudo, era mais pra dar uma assistência à minha filha, matar um pouco a saudade, né, mas com certeza no futuro eu posso ir pra lá, fazer umas comprinhas também, que ninguém é de ferro, né. Então, essas foram minhas comprinhas, só isso mesmo, mas eu já estou mega feliz. Aí, pessoal, ganhei da minha amiga Nete, um beijo, amiga, pra você, de lá de João Pessoa. Uma passadeira de mesa, gente, a coisa mais linda dessa vida. E olha, meus amores, que coisa mais linda. Olha, aí ela pega essa rosa bem bonita aqui, ó, no canto. Aí, os detalhes aqui no cantinho vermelho. E lá no final, o outro cacho com a rosa. Eu, assim, apaixonei, amei, principalmente por ter sido um presente de uma amiga. Com certeza eu vou usar bastante e ter todo o cuidado dessa vida. Um beijo, Nete. Eu amei, minha amiga, meu presente, viu? Muito obrigado, Deus abençoe. E é isso, meus amores. O vídeo foi esse, só partilhar mesmo com vocês, né, o passeio, a surpresa com a minha filha, esse presentinho lindo que eu amei, né, o que eu comprei, que foi só aquilo ali, mas o motivo é as prioridades aqui em casa, não é verdade? Muitas vezes a gente tem, pra gente conseguir alguma coisa, pra gente, às vezes a gente tem que renunciar algumas coisas, né, tem que ter pé no chão pra poder a gente conseguir. Eu tô bem feliz, gente. Não reparem em alguns cantos que eu tô, né, em reforma aqui em casa. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aqui no vídeo. Compartilha esse vídeo com quem você conhece, tá certo, meus amores. Um beijão, se inscreve quem tá chegando agora. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!